Eu me pego no cachorro e quebro em suas palavras Me transformaram da cabeça aos pés No espelho eu procurei cada resposta Eu arranhei o meu coração Me deixou, não sei o que fazer Em meus sonhos vou te procurar Você é fonte do meu estresse Não importa e me escute Agora eu sei como se sente Não te amo mais Meu passado batético Eu tenho que apagar e eu irei O fim ainda não chegou Em mim só existe Maldade, não sou bom Não imagino que te amava Se foi, ele me distraiu muito mais Deixaram cicatriz Golibé, eu fui ferido Eu sei, você conhece Golibóis? Golibé, não? Na morte virá Good boy, Golibé Tô como um zumbi no escuro Não há ninguém que possa me amar Se eu não gosto, vou destruir De te assustar com a minha cara No final, sei que eu vou morrer Não importa, mas eu vou embora Se for embora, me desespero Filho, não sei o que fazer Mesmo que digam que estou livre Quero que você olhe pra mim O fim ainda não chegou Em mim só existe Maldade, não sou bom Não imagino que te amava Que foi, não? Todos eles estão em mim Deixaram cicatriz Golibé, eu fui ferido Eu sei, você conhece Golibóis? Golibé, não? Minha morte virá Meu coração vai quebrar Toda memória terei que apagar Vão me amar ou mentir Esse amor vai queimar Já de fora, parece tempo Deixa meu sangue fluir De uma vez Mesmo que quer das minhas mãos Eu vou além novamente Não vou sofrer Eu não conheço a dor Hehehehe Alakber Em mim só existe Maldade, não sou bom Não imagino que te amava Que foi, não? Deixaram cicatrizes Golibé, eu fui ferido Eu sei, você conhece Golibóis? Golibé, não? Não é meu filho de lá Golibé, golibé 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 Obrigado.